Oi e fala galera aqui é o bebê fazendo mais um vídeo de mim fora no canal galera no vídeo de hoje eu vou falar sobre as moedas ancestrais se você não sabe para que serve a moeda ancestral vou mostrar agora beleza vamos aqui no portal da praça mágica e olha só essa que é a moeda ancestral que você ganha aqui na praça mágica mesmo aqui nós temos eu tenho 8.7k e moeda ancestral e aqui são os itens que a gente pode estar comprando com as moedas ancestrais ou seja você pode ficar mais forte usando as moedas ancestrais beleza como que você vai fazer para ficar mais forte usando as moedas ancestrais vamos aqui no treino que pode estar melhorando o seu treino o seu chi e a sua constituição usando as moedas ancestrais você vem aqui olha só meu meu x já tá no vermelhinho tem esse aqui tá no céu pulsante tá não leva 12 vou aumentar ele agora eu preciso comprar quatro pequenas filas de Yang para eu conseguir um par o nível dele se eu quiser chegar levá-lo até o nível 15 eu vou precisar de 12 filas né porque eu são quatro vezes três então vou ver se eu consigo comprar 12 filas aqui para aumentar o meu nível até o nível 15 beleza pronto vamos aqui na loja da praça mágica e vou estar procurando aqui a pila de Yang requintada esse aqui que eu preciso comprar para aumentar aquele atributo lá vou comprar 12 que é o que eu preciso para aumentar a três níveis deu 2400 eu tenho 8.7 já você já viu que já diminuiu lá o 6.3 já comprei já tá na bolsa ó já diminuiu aqui o valor já tá na bolsa vamos lá na minha mochila vamos lá no treino e aqui vamos melhorar o chi ó já já ficou amarelinho ali para eu poder fazer o procedimento de tá upando o nível dele e vamos upar aqui um nível pronto já foi nível 13 e agora já foi para o nível 14 e agora vamos para o nível 15 e pronto já upei ali o céu pulsante beleza vamos upar o outro o outro atributo aqui ó decreto absoluto eu preciso dessa pílula que a pílula grande né de Yang requintada vamos lá preciso comprar eu acho que são 12 eu vou comprar 12 também que eu não lembro acabei não lembrando aqui quanto que eu preciso se sobrar fica para a próxima para os próximos níveis né galera então vamos lá vou comprar 12 e vou ocupar aquele atributo lá também beleza complicar aqui para poder digitar 12 vamos fazer entrada completa já é vou gastar 2400 moedas ancestrais pronto já diminuiu o valor lá para 3.9 e agora é só upar o atributo galera vamos lá no treino chi e olha só eu precisava só de 8 e isso precisava de 8 mas beleza vai sobrar 4 já para a próxima atualização dos níveis eu pei para o 14 e agora eu pei para o 15 galera e pronto ele já tá tudo pronto tudo nível 15 eu vou precisar agora daqueles outros itens ali para poder é um par novamente esses atributos beleza galera e é assim que você pode aumentar o seu poder usando as moedas ancestrais beleza espero que tenha lhe ajudado com essas dicas vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo falou